Andando pelos quatro cantos desse nosso estado eu pude descobrir O quanto a natureza é sábia e o que oferece pra gente sentir Em rios, mata, fauna e flora que no surpreende a cada renascer O dia quando o sol levanta como que chamando a gente pra viver Se ouço Helena Meirelles, Zé Correia ou Zacarias Mourão Lembro de um baile na fazenda, sou do pé de sério, como isso é bom Mas se você quiser saber o quanto há de beleza em nosso Pantanal Se deixe levar na poesia de Manuel de Barros, tudo é tão real Eu mato grosso do sul, meu canto é todo pra você Meu canto é pra cada cidade, pra cada poeta, cada amanhecer Andando pelos quatro cantos desse nosso estado eu pude descobrir O quanto a natureza é sábia e o que oferece pra gente sentir Em rios, mata, fauna e flora que no surpreende a cada renascer O dia quando o sol levanta como que chamando a gente pra viver Se ouço Helena Meirelles, Zé Correia ou Zacarias Mourão Lembro de um baile na fazenda, sou do pé de sério, como isso é bom Mas se você quiser saber o quanto há de beleza em nosso Pantanal Se deixe levar na poesia de Manuel de Barros, tudo é tão real Eu mato grosso do sul, meu canto é todo pra você Meu canto é pra cada cidade, pra cada poeta, cada amanhecer Esperava sair hoje com a conquista desse título? Ah, não esperava, porque o time deles era bom No primeiro tempo nós jogamos mais ou menos E no segundo tempo nós conseguimos a virada A gente entra nessa competição pra amadurecer essa garotada E a conquista do título é uma consequência do trabalho Hoje a equipe não esteve bem, a única derrota na competição Mas faz parte, a gente tem que assimilar isso e fazer a garotada assimilar também Que o futebol, ele é feito dessa forma, ou ganha ou se perde Hoje, nós não estamos no nosso dia, nós estamos saindo aqui com a derrota Mas muito contente pelo trabalho que a gente está realizando com essa garotada E todo mundo aqui, todas as equipes, a gente agradece E está de parabéns pelo brilhantismo que foi a competição A gente lançou a primeira, a gente vai estar realizando a segunda, a terceira, a quarta Enquanto a gente estiver militando no futebol, a gente vai estar realizando a Copa Mineira E também vai estar realizando a minha comunidade E a terceira, a gente vai ter realizando a companhia E a terceira, a gente vai estar realizando a sua agenda E a terceira, talvez vai estar realizando aités A terceira, talvez vai estar realizando a sua falta